Galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessa história do Wagner Ribeiro Colocar nota na rede social Endereçando pro Fernando Diniz antes do jogo E aí o Fernando Diniz vai lá, tem uma reunião com o Raí Troca tudo, tira o Igor Gomes Aí o Igor Gomes entrou no segundo tempo, entrou bem no segundo tempo E aí depois o Wagner Ribeiro não contente Vai lá na TV Gazeta depois do jogo Fala de novo um monte de besteira pro Fernando Diniz E o Fernando Diniz responde E aí assim, faço um apelo no final desse vídeo Tipo, vamos parar de ficar falando de qualquer coisa Que não seja futebol, três pontos, campeonato no São Paulo Porque chegou uma hora que já foi tanto O Pato foi, o Pato ligou na Jovem Pan Aí o Raí veio, aí o Fernando Diniz Aí o irmão do Pato Aí antes do jogo contra o Sport Pato Soltou um vídeo e vai em São Paulo Então assim, tá, mas é ok Tá jogando no quê? 4-4-1 Tá jogando no 3-5-2 Qual que é, sabe? Vamos falar de futebol Tá nesse nível assim Antes da gente falar um pouquinho dessa situação Que eu vou te trazer toda essa guerra e mínimos detalhes Eu vou pedir se você estiver me assistindo em algum perfil Seja de Facebook, Instagram, já me segue Pra você ficar cheio de notícias, bem atualizado Se estiver me assistindo no YouTube Deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal também Fechou? Só um minutinho, gente A partir de R$29,90 você pode ter mais de 3 mil canais livres Você pode assistir todos os jogos do São Paulo Ter filmes, séries, entretenimentos E assistir onde você quiser Celular, notebook, Smart TV, TV Box TV normal, você faz suas gambiarras Enfim, aqui embaixo vai estar o link da Network BG Você pode testar duas horas o sistema anti-travas dele Fechou? Agora bora falar do Wagner Ribeiro Vamos lá, o Wagner Ribeiro estava na casa dele Assim, aí ele estava muito revoltado Deve ter tido uma ligação com o Igor Gomes Alguma coisa assim Ficou muito revoltado E resolveu postar o símbolo lá de São Paulo Escrito não é Ele achou que isso não ia conturbar o ambiente Bacana, viu Wagner Ribeiro? Você já está numa crise Aí você chega, não que nada que você tenha dito Não que não seja verdade Ok? Mas agora eu estou falando de ambiente De postura profissional Porque você é um grande empresário Se eu for empresário do Neymar Se eu for empresário do Lucas Mouros Se eu for empresário de grandíssimos jogadores Aqui no Brasil É um cara que tem um baita nome Aí numa véspera de jogo São Paulo na situação em que está Você me posta um negócio desse Eu vou ter que dar minha opinião no final Sim, falou a verdade Mas fui contra o posicionamento Então vamos lá Ele falou que precisavam de quatro quesitos Para se fazer um time Perder, empatar jogos fáceis E jogar mal O primeiro quesito era colocar o pulmão do time Que é o Igor Gomes Ele escreveu ali entre parênteses Para jogar de ponta O Igor Gomes é meia E de costas Para receber a bola O segundo é colocar o lateral Da seleção brasileira E do Barcelona Como meia Está falando do Daniel Alves E terceiro é perder o pulso Perder o pulso do vestiário Aí ele já traz alguma coisa Que de repente não é ligação do Igor Gomes O Igor Gomes soltou para ele Ele está trazendo aqui o número 3 Para a gente pegar como é que estava o ambiente A gente já falou de ambiente aqui no canal antes E número 4 Trabalhar no São Paulo Um time grande Como se estivesse trabalhando no Aldax Aqui ele está falando um pouquinho Tipo das pardalzinhas Que às vezes o Diniz faz Não é de hoje Ele sempre fez na carreira dele Tipo ele tem o Dinizismo Aí quando o Dinizismo não sai Ele começa a colocar Sei lá O lateral esquerdo na zaga O volante na zaga E tira os dois zagas de função Pega o meio campo Fala ó Você é meio campista Você sabe jogar Criar jogada Você vai criar jogada Agora lá na ponta E assim vamos ter vários meias em campos Mas todos com velocidade de ponta Tipo isso E aí ele deu E aí por isso que eu começo Falando essa crítica Que não é que eu não concorde Com você Wagner Ribeiro É que ele fez Quatro alterações O Fernando Diniz E o São Paulo Jogou contra um time fraco Tanto é que o técnico do esporte Caiu logo depois da derrota Para o São Paulo Olha derrubamos um técnico Nessa crise Quem diria Esse é o São Paulo E jogamos contra um time fraco Mas conseguimos a vitória O São Paulo teve uma postura Diferente de jogo Teve uma proposta Diferente de jogo E o Igor Gomes Entrou no segundo tempo Enquanto o Fernando Diniz Estava em coletivo E eu já vou falar O que o Fernando Diniz Falou em relação ao Wagner Ribeiro O Wagner Ribeiro Não estava contente De ter toda essa repercussão E aí o Igor Gomes Saiu e entrou no segundo tempo E tal E foi na TV Na TV Gazeta No pós-jogo E aí eu vou concluir o Wagner Ribeiro Para depois sinalizar Com o que o Fernando Diniz falou Beleza? Vou pedir sua opinião aí embaixo E aí o Wagner Ribeiro Lá na TV Gazeta Continuou falando Olha Assim que eu publiquei o negócio A minha postagem Eu fiquei sabendo pela internet Que o Fernando Diniz Tirou o Igor Gomes Do time principal O que é um trabalho Super de mesquinho Foi lá Falou um monte Do Fernando Diniz Porque ele não tinha o direito De fazer isso Com o Igor Gomes O empresário Fala pelo empresário E não pelo jogador Então o que você está falando Né? Numa péspera de jogo Entendeu? Se fosse verdade Você está falando Você atrapalhou o sistema Você não acredita nisso E aí ele falou Que ficou muito preocupado De isso ter acontecido Pelo que ele tinha postado E continuou falando Olha Fernando Diniz É um técnico mediano Num grande clube Que perdeu E não sabe mais Está fazendo um péssimo trabalho Não sabe o que está fazendo E que está colocando Um meia Como o Igor Gomes Que é um baita De um jogador de costas Tipo queimando o jogador Enfim Falou umas atrocidades Enquanto ele estava lá Na TV Gazeta Falando mal Do Fernando Diniz O Fernando Diniz Estava ao vivo Fazendo uma coletiva E perguntaram Para ele O Magrini Ribeiro Está ali Falando mal de você O que você disse Sobre tudo isso Ele foi sucinto Com aquela cara dele De não tenho expressão Não sei o que está acontecendo Morre um Fernando Diniz Igual Morre outro Está igual Sem expressão Naquele jeito Sem expressão Ele falou Olha O Igor Gomes Não é um empresário Então Igor Gomes Igor Gomes Empresário Empresário E eu faço Aí ele podia morrer aí Ele ia sair Como profissional Pelo alto Falar tipo Não confunda empresário Com jogador Minha relação Com o Igor Gomes É com o Igor Gomes Aqui dentro Pum Matava Mas aí ele resolveu Falar sim E eu faço muito mais Pelo atleta Do que o próprio empresário E aí pum Aí você percebe Que tem realmente Uma troca de farpas Acontecendo Só para finalizar Gente Quero a sua opinião Aqui embaixo Mas assim Queria dizer Minha opinião Nisso tudo Não concordo Do Wagner Ribeiro Com a grande dimensão Que ele tem Com o nome Que ele tem No futebol Com a representatividade Que ele tem No futebol De ele vir Num pré-jogo Com o São Paulo Já tendo crise De todos os lados Que a gente vê O irmão do Pato Fazendo postagem E o neto falando A gente vê Todo mundo falando Da gente Não tem um Que fala assim Vamos apaziguar Um que não seja Hernanes e tal Que já não esteja Lá dentro Falando Vamos apaziguar Tá ruim Vai que embala Vai que dá certo Não vejo um Falando isso Entendeu Aí ele vem Como empresário De uma peça importante Toda vez que a gente Vê que tem Ah o Real Madrid Tá de olho no Igor Gomes A gente fica Putz Vão vendo os meninos Da base Lascou e tal Mas Fernando Diniz Tirou E teve resultado Pode não ter sido Um time de expressão Mas até agora Teve esse resultado Vamos ver Contra o Atlético Paranaense Contra o Corinthians Que é a verdadeira Data limite Como é que as coisas Vão ficar Então assim Ainda bem que O Fernando Diniz Falou O que o empresário Falar eu não tô nem aí Eu vou escalar se eu quiser O que ele passou No último jogo Foi exatamente isso Eu vou escalar Quem eu achar melhor Não era jogo Pro Hernanes Porque eu achei Que tinham pessoas Que podiam ajudar mais Naquela proposta De jogo que eu tinha Eu murei minha filosofia De jogo Porque eu achei Que era melhor Pro São Paulo E é isso Que ele tá bancando E agora O que o Wagner Ribeiro Tem que fazer Como bom empresário É ficar quietinho Porque não tem que Vim empresário De ninguém Falar Putz Meu jogador Tem que jogar Porque ele é o melhor Não tem Porque se a gente Deixar um empresário Falar isso De um jogador Todos os empresários Todos os jogadores Vão ter o direito De falar Vai começar uma guerra Não porque o meu Aí vem o empresário Do Arboleda Aí vem o empresário Do Bruno Novos Eu não sei o que está acontecendo Por favor Pode colocar os seus comentários E sua opinião Aí embaixo Grande beijo Pra todo mundo Tchau 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 Tchau